Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês daí do outro ladinho 5 fragrâncias da marca de Pacrabane que eu amo ter na minha coleção E sim, claro, com toda certeza, vídeo de hoje é uma homenagem ao nosso estilista e perfumista Que nos deixou agora no dia 3 de fevereiro do ano de 2023 Pra quem ama o mundo da moda, pra quem ama estilos e ama também o mundo da perfumaria E não conhece Pacrabane, eu vou contar um cadinho pra vocês daí do outro ladinho O grande designer do mundo da moda e da perfumaria nasceu no ano de 1934 na Espanha E foi reconhecido mundialmente na moda por trazer peças metalizadas na passarela Dando alusão ao futuro E sim, meu povo, Pacrabane era um visionário Ele ousava nas peças, ele não tinha medo Outros estilistas famosos até que zumbavam dele por conta das suas obras Um dos fatos curiosíssimos é que a Chanel, gente, o apelidou como o costureiro metalúrgico E isso daí pegou, tá? Só que agora, neste exato momento, é uma boa referência Lá atrás, quando a Chanel o apelidou como o costureiro maluco Foi com muito sarcasmo Hoje, as pessoas que ainda o chamam assim é com muito respeito, né? Não ficou aquela má intenção Então, isso vocês sabiam, gente? Sabiam que a Chanel apelidou como o costureiro maluco? Com sarcasmo E isso pegou, mas pegou como modo positivo? Bom, né? E falando sobre o que nós amamos, né? Perfumaria foram 116 criações O primeiro perfume feminino a ser lançado no ano de 1969 Foi o Calandre Quem aí tem? Quem aí conhece? Quem aí já teve essa fragrância na coleção? Sim, bem marcante, né? E temos também um dos perfumes masculinos Que continuam no top mais vendidos do mundo Qual é, Fê? Esse daí eu já sei, filha Esse daí eu acertei Acertou sim, claro, com toda certeza Pra quem falou, o One Million acertou Ele continua entre os perfumes mais vendidos do mundo Das fragrâncias femininas e mais famosas conhecidas atualmente Nós temos Olímpia Ah, delícia, né? Temos Olímpia Temos Black Access Temos Lady Million Que está entre os clássicos dos femininos, né? Os perfumes mais usados também Eu conheço muita gente que usa essa fragrância como assinatura olfativa, né? Lady Million é sucesso O Invictus também é muito sucesso no mundo da perfumaria entre os masculinos, né? Mas, se me perguntar, Fê, você prefere One Million ou Invictus, filha? Eu fico com One Million O último perfume a ser lançado foi o Olímpia na versão Flora E veio agora no ano de 2023 Será que nós vamos gostar, meu povo? Porque ainda não chegou no Brasil, né? Ele acabou de sair do forninho da perfumaria de Pac-Rabon E não só ele Veio também um flanker do Lady Million Que se chama Royal, gente Que é a coisa mais linda Vou deixar a foto passando pra vocês Eu preciso ter esse perfume na minha coleção Uma joia que eu irei comprar e guardá-la na minha coleção Com muito carinho e de lembrança, né? Como a última fragrância em vida que ele nos deixou Pac-Rabon encerrou seu ciclo de vida aqui na Terra Com 88 anos, porém, nos deixou várias joias no mundo da perfumaria, né? Eternizadas pra sempre aqui conosco Agora, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês as minhas fragrâncias Que eu sou apaixonada, que eu amo ter na minha coleção E eu recomendo muito pra vocês daí do outro ladinho também Dentre elas, um lindo da versão de Lady Million Mas não é do tradicional, tá? Eu gosto muito do tradicional É um clássico, como eu disse a vocês Porém, esse daqui, gente Ele se tornou o meu xodazinho Sério, sério, seríssimo Lady Million na versão fabuloso E ele é realmente fabuloso Uma fragrância trabalhada na floralidade que vem da tuberosa Junto com jasmin, baunilha de fundo, fava toncão Uma delícia Vai lá, filha Sente daí, que eu sinto daqui Vem cá, vem cá, vem cá Sente juntinho comigo Esse espetáculo de fragrância É aqui que borrifa, tá bom, gente? Vai lá, vai lá Sente, filha Sente Que maravilha Olha só Olha só o legado que ele deixou Olha só o que ele eternizou Gente, perfeito É uma das melhores fragrâncias da minha coleção de Paco Abone, tá? O Lady Million versão fabulosa Agora vamos lá para outro Ah, gente Uma versão de Olímpia também, né? Não é a versão Eau de Parfum Mas esse daqui, gente É melhor É melhor Do que a versão EDP Sim, claro, com toda certeza Permão, permasso Deixa rastro Ele é luz na passarela Que lá vem ela Uma fragrância espetacular, ok? Olímpia A versão Intense, meu povo Olha que perfume Olha que delícia E o meu ainda É daquele que não foi reformulado Ele é forte Ele fixa Ele gruda na vida Na pele Na alma da gente, tá? Quer deixar presença, Pedro? Então vai lá Tenha a versão Intense Na sua coleção Porque esse faz tudo muito bonito De verdade Vai, sente Sente, sente Delicioso Delicioso Jasmin Baunilha Sal E tudo com muita intensidade, tá? Um perfumão de verdade Então esse daqui Eu também recomendo Olímpia ou Olimpé Do jeito que vocês preferirem falar, né? Versão Intense Um outro Que também não deixa nada a desejar Que ele faz tudo assim Com muita intensidade Ele também gruda Na vida Na pele Na alma da gente E faz parte Do grupinho de Black Excess Ou de Pure Excess Tá bom? Que faz parte da mesma família Ô gente O meu escolhido Eu tô com ele aqui, ó Tô com ele aqui O meu escolhido É o Pure Excess, gente Esse da cobra Envolta Desse perfume Maravilhoso aqui Ele é de arrasar De verdade, tá? É aquele Que tem a famosa Nota de pipoca Caramelizada Vai lá, filha Sente? Incrível E também, gente É daquele jeitinho Que eu disse, tá? Ele é luz na passarela Que lá vem ela Linda, maravilhosa Poderosa Reluzente Trabalhada Em um dos seus vestidos De Pacrabane, né? Metalizados Que ofuscam Por demais Então é isso É sobre isso A fragrância de Pure Excess Próximo, Fê Ah, um perfume Que foi recém-lançado É o Fê, né, gente Que representa muito Do mundo da moda De Pacrabane É o robôzinho Gente, o robôzinho Trabalhado no vestido Todo metalizado, né? Como ele ficou famoso Como ele ficou conhecido Por trazer vestidos, né? O nosso costureiro Metalúrgico E isso daqui Representa muito Muito, muito, muito Olha só, gente Todo trabalhado No vestidinho Metalizado Robótico Porque ele Era um Homem futurista Visionário E representa Muito mesmo Gente Delicioso também Tá? Um perfume Trabalhado na manga Ele é talcado Ele é doce É polvoroso É muito bom Vai lá Sente, filha Sente, sente Sentiu? Pegou? Pegou? Eita, Fê Também gostei Também gostei Eu amei Eu tô apaixonada Eu também gostei Desse frasquinho aqui Quando ele foi lançado Muitas pessoas Vieram falar, né? Ah, Fê Nada a ver Aquela fragrância Tão maravilhosa Num frasco Tão feio E isso, gente Eu ouvi muito, tá? Na minha resenha Sobre esse perfume aqui Não De jeito nenhum, né? Em momento algum Eu cito Que esse frasco É feio Não é feio, gente É muito bonito E representa Muito do que foi O nosso grandioso Paco Rabanne Então Amo ter na minha coleção Também Não posso deixar De mencionar Um dos mais vendidos Do mundo, né? Dentre os masculinos One million Também perfeito Porém Esse meu, gente É o da versão Parfum 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 Sensacional, tá? É uma fragrância Compartilhável Homens e mulheres Podem usar Sim, porque Ele é doce Ele é doce Ele é marcante É um perfume provocante Sensual Por demais Para os homens Que amam Sair E serem notados E serem percebidos Você gosta Filho De ser notado Então vai lá Usa o one million Nesta versão Parfum Que você vai arrasar Vai arrasar muito, tá? E também gruda Na vida, na pele Na alma da gente Uma fragrância Que vai, que vai, que vai E não cansa De exalar E meu povo Eu não iria falar De outra fragrância Eu só daria mesmo Cinco opções Para vocês Daí do outro ladinho Porém Eu tenho a minha coleção Mais exclusiva E Dentre eles Está um Que eu sou Apaixonada Deixa eu mostrar também Posso fazer um top 6 Iria ser um top 5 Mas peguei De última hora Esse que eu sou Louca Louca, louca, louca Nessa fragrância Que perfume bom Sério mesmo Para você Que ama perfumes Diferenciados Compartilháveis E tem Essa possibilidade De comprá-lo Eu indico Eu recomendo O Dangerous Dangerous Me, gente Ele é Lindo 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 Demais É daqueles frascos Que vieram Plastificados Metalizados Plastificados Também representando Muito A moda De Pacrabane Olha Gente É um frasco Que não quebra Você joga para cima Filha Pode cair no chão Pode fazer qualquer coisa Com esse frasco Que ele não Quebra E traz Um cheiro Viciante Madeira de cedro Com baunilha Com notas aromáticas Especial Por demais Vai lá Filha Sente daí Que eu sinto daqui Olha Sentiu? Pegou? Ô gente Sem condições Então É Dentre os meus perfumes Desta coleção Aqui Ok O que eu escolhi Foi o Dangerous Me Do frasquinho Verde Né Olha Lembrem Que Ó Tem o frasquinho Verde A embalagem Também E que eu amo Amo muito 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 Então Fica essa dica Se você tem A oportunidade De ter na coleção Tenham Tenham Porque vale Cada centavo É muito gostoso Gente E também É diferenciado Não é nada Mais do mesmo Não é uma fragrância Com aquele cheiro Óbvio Né Então Foi isso Meu povo Tem outras Fragrâncias Tenho Várias De verdade Das 116 Criações De Paclabane Eu devo ter Umas 30 Fragrâncias 30 ou 40 Perfumes Da coleção Então É isso Meu povo Tá aí Fica aí A minha homenagem Né O meu respeito O meu carinho A este grande Estilista E perfumista Também Aplausos 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 Aplausos